Se já não existe mais O meu grande amor O meu sol não deixou de brilhar E nem o mundo se acabou Por você não me amar Se já não existe mais Aquele amor que eu sonhei Mesmo a dor sendo grande demais Por você não chorarei Se já não existe mais O que já foi um grande amor Por mais que outro alguém possa amar Vai lembrar o meu calor Jamais esquecerá Se já não existe mais O amor que me fez tão feliz Você não vai poder mais negar Que um dia já me quis Se já não existe mais Se já não existe mais Em outros braços hei de ter Pelo menos um pouco de paz Simplesmente pra viver Que poder esquecer Se já não existe mais Se já não existe mais Aquele amor que eu sonhei Outro amor eu irei procurar Sem você eu me liberar Sem você eu me liberarei E aí E aí E aí E aí E aí